Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu trouxe mais um vídeo testando a finalização diferente, porque eu sei que vocês adoram vídeos assim e eu adoro ver meu cabelo de formas diferentes. A finalização dessa vez foi a fitagem esticadinha da Raiz Unicácio, a Raiz, minha amiga de muitos e muitos e muitos anos. Olha só, vocês já estão vendo o resultado, né? Que nem podia esse negócio, tinha que deixar pro final. E eu gravei passo a passo, segui a risca, tudo que a Raiz falou no vídeo dela e fiz no meu cabelo. Vamos lá assistir e depois eu volto pra contar pra vocês o que eu achei. Cabelo na toalha é igual a Raiz Nua, agora eu vou soltar pra começar a finalização. Percebam que ele já tá úmido, quase seco, tem partes que estão bem secas e aí eu vou começar a passar o creme em todas as mechas. Não tenho o creme que a Raiz usou, mas vou usar esse, que é o amor da minha vida, ser da Bunga Lomão. E aí vou espalhar em cada uma dessas mechas. Começo pela parte de baixo. Enluvando bem cada uma das mechas, depois eu venho com a escova, que é pra ajudar a desembaraçar e deixar as fitas ainda mais separadas e definidas. Depois eu volto com os dedos, separando, com muito cuidado e pronto. É só isso. Depois de fazer por todo o cabelo, a Raiz volta pra essa parte da frente e refaz a fitagem. Agora vejam a expectativa e a realidade. A Raiz consegue ser sensual até jogando o cabelo, já eu fico toda desengonçada. Me deu até tontura, minha gente, tá vendo? Agora é só esperar secar. E depois de secar é só amassar, mas tem que amassar muito, muito, muito. E esse é o meu cabelo depois de seco. Bom, gente, estou eu na minha saga de finalização diferentes. Cada vez que eu lavo esse cabelo, eu testo a finalização pra ver se tá certo. Mas aí, como vocês viram, eu segui todos os passos, deixei ele secar naturalmente. Depois eu vim com o ventilador, porque ajuda bastante. A Raiz disse que pode ser que não dê certo com todo mundo. Raiz comigo dá super certo, muito bom mesmo. Seca o cabelo com o ventilador. O meu cabelo adora, porque ele fica assim, ó, lindo. E aí eu já estou no meu day after. Gente, eu gostei muito. Eu deixo o cabelo super definido, com cachos mais juntinhos, assim. Eu era louca pra saber o jeito real, oficial, que a Raiz finaliza aquele cabelo. Porque quanto mais o tempo passa, mais o cabelo dela fica maravilhoso. E aí, olha só. Eu percebi que nossos cachos são bem parecidos. Eu acho que o meu é um pouco mais aberto que o dela. Mas a forma que os cachos se modelaram ficou bem parecida com o dela. Geralmente, quando ele seca, eu costumo separar os cachos. Dessa vez eu não fiz isso, porque eu percebi que a Raiz não faz. Ela apenas amassa bastante. E olha só. Embora ele esteja com cachos bem grossos, eu estou achando muito bonito. Eu ativei o volume dele com o pente garfo, soltei bastante raiz. E em seguida eu vim com o pente garfão. Pra que ele ficasse com esse aspecto bem solto. Olha só. E ele tá super definido. Bem definido mesmo. Acho importante ressaltar essa questão da definição, porque eu acredito ser o ponto forte dessa finalização. E no dia que eu finalizei, à noite eu tinha que treinar. Então eu disse, poxa, eu fiz a finalização, o cabelo tá super definido, tá super lindo. Vou suar, vai desmanchar, vai ficar feio. Aí eu fiz o coque, que eu geralmente faço. Um coque bem apertado, que é pra não ficar soltando na hora que eu estiver lá pulando. E aí, quando eu soltei, naturalmente ele tava um pouco amassado. Mas logo depois, ele foi tomando a sua forma natural novamente. Eu nem precisei revitalizar. Ele sozinho foi voltando, principalmente nas pontas, que elas ficam mais esticadas como essa daqui. Olha só, eu tava de coque. E aí eu dou uma volta com uma mecha só por todo o cabelo pra prender. Só que depois, eu vou amassando assim, sem precisar passar creme nem nada. Aí ele vai voltando ao normal. Pelo visto, é uma finalização que dura bastante. No cabelo, acho que eu consigo passar uns 4 dias sem lavar. Não consigo, né? Porque eu sou bastante treinando. Mas se não fosse por isso, 4 dias, certeza, aguentaria normalmente com esse cabelo assim, super definido. Super recomendo que vocês testem essa finalização e me contem aqui nos comentários. Postem fotos com a hashtag que a Rai criou, que é a fitagem esticadinha. Eu já postei a minha e ela curtiu. Eu fiquei me achando, porque... Ai, curtindo as minhas fotos, eu fico... Só amor. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do meu cabelo com essa finalização. Olha só. Essa definição, esses cachinhos assim. Achei que ficou lindo, lindo mesmo. Adorei. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.